Pessoal, aqui é o Márcio Acabe e como sempre eu descubro uns espaços novos. Eu descobri o espaço Pé de Baraúna, que é um espaço cultural brincante. Fica aqui no Butantã, bem pertinho do ateliê Flux 4D. E eu conheci a Renata. O que é que vocês fazem aqui, Renata? Oi, gente. Então, a gente é um espaço cultural brincante. A gente oferece atividades no período de contraturno, de manhã e de tarde, para as crianças que ou estão no processo de desescolarização ou que vão para a escola, mas no período que elas não estão na escola, elas podem vir aqui para brincar à vontade e fazer uma oficina de resgate de cultura popular brasileira. Então, todo dia ou na manhã ou na tarde, tem oficina, que é uma oficina de sapeca poeira, tem circo, tem teatro, contação de histórias, ecoarte, bastante coisa para as crianças aproveitarem. Muito legal. Isso que eu chamo de sincronicidade, porque a sua filha estuda no Amor em Lima, né? A minha filha estuda no Amor em Lima, que é uma escola que é aqui também do Butantã, e a gente tem bastante sintonia com o projeto da escola, e aí tem crianças que vêm de lá para cá, e a gente está... É uma rede de apoio, né? Muito legal. O Pé de Baraúna vira uma rede de apoio para as famílias. Muito legal. E o meu filho mais novo vai entrar no Amor em Lima, e eu vou na reunião do dia 3 de fevereiro. Olá. Bem-vindo, então, ao bairro, ao Amor em Lima, e o Pé de Baraúna está de portas abertas para todos vocês. Legal. E a gente está super perto aqui. Aqui fica super perto do Ateliê Flux 4D, que é o espaço coletivo que eu vou convidar a Renata para ir conhecer. Estaremos lá. E o pessoal vem aqui também, né? Todos convidados. Valeu. Até mais. Até mais. Tchau. 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 Tchau.